Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vou estar aqui ensinando pra vocês É como vocês baixarem o Traffic Raider, dinheiro infinito né Com todas as motos aí, mano é bem da hora isso né Então o link vai estar aí na descrição É só você baixar aí na pasta Downloads e instalar Antes de tudo, vem aqui em Configurações ou Configurar Dependendo do seu dispositivo Ah, eu vou vir por aqui que aqui o meu tá mais prático né Beleza, após você vir, você clica aqui em Segurança Vem na opção Fontes Desconhecidas Se ela tiver desmarcada, você vai marcar ela E beleza, você já vai estar Aí você vai instalar o jogo, beleza Beleza, é isso, vou fazer um aqui me... Se você entrar no jogo, você aperta pra essa opção do meio aqui, beleza E pronto, já vai estar iniciando o jogo, tá É só vir aqui mesmo pra avisar Agora eu vou tocar a musiquinha de fundo aí Eu vou comprar aqui uma moto e vou colocar a música de fundo Então é isso, é só você esperar o jogo carregar que ele vai estar caindo É, outra coisa que o jogo não vai estar em português, tá Mas aqui é só você vir aqui em Configurações Clicar aqui e vai mudando até aparecer o Brasil, né Então vamos mudar aqui, né Aqui apareceu, aí beleza É só você apertar o X e pronto, o jogo tá em português, tá Como vocês estão vendo aqui Já tem já todas as... o dinheiro ali tá infinito no caso, né Eu vou comprar uma motinha básica assim, ó Tipo essa É... só pra mim ficar zoando mesmo Ou melhor, vamos comprar essa daqui, ó Beleza, né mano É... essa vermelha aqui Muito da hora mesmo, é isso É só clicar aqui em Desbloquear E pronto, né galera Agora é só, a gente tem mais pra cá, tá Mas eu vou com essa daqui Deixa eu ver se eu... vamos só com a vermelha aqui mesmo Então é isso, mano, vamos pra essa corrida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri